12 horas e 20 minutos, tá preparado? Vai começar agora a ronda policial do programa. Um jovem de 21 anos foi agredido e morto a tiros no bairro Grande Vitória, zona leste da capital. Segundo informações, ele era usuário de drogas. Quem traz os detalhes pra gente aqui na tela é a May Chapiama. May? Olha, Márcia, pois é, o crime aconteceu por volta das 17 horas aqui na rua Campinas, no bairro Grande Vitória, zona leste da cidade. Segundo informações do irmão da vítima, que não quis se identificar, Rony Júnior, de 21 anos, foi morto com quatro tiros no rosto. Seis homens vieram ali da esquina fortemente armados, entraram aqui na casa de Rony, retiraram ele lá de dentro, levaram novamente Márcia lá pra esquina. Foi quando ele conseguiu correr até aquele ponto, naquela pedra, e efetuaram mais chutes e socos em Rony. Foi quando os homens atiraram nele quatro vezes no rosto. O irmão da vítima informou ainda que ele era usuário de drogas e tinha passagem pela polícia por roubo. Mas ninguém soube informar o porquê e o qual motivo o Rony teria sido assassinado dessa forma. O IML esteve no local, retirou o corpo e a delegacia de homicídios deve investigar o caso. Eu volto com você, Márcia, é o estúdio. Obrigada, May. E olha só, é dívida, dívida de drogas. Infelizmente, esse que é o resumo, é dívida de drogas, porque é isso que faz o tráfico de drogas. Lembrando que, além de usuário de entorpecente, ele também respondia processo por roubo. Ou seja, mais um crime em decorrência do tráfico de drogas, infelizmente. A gente continua as nossas notícias, trazendo informações sobre o cabeleireiro Jardel Voni Nogueira, deutrudes, de 42 anos. O Jardel, ele foi detido na noite desta terça-feira, suspeito de porte ilegal de arma e receptação de furto. A detenção, a prisão aconteceu lá na Avenida Torquato Tapajós, em Flores, zona centro-oeste da capital. E é o que a gente acompanha agora. O ex-candidato ao governo do estado, Jardel Nogueira, foi preso por volta das 10h30 da noite de ontem, na Avenida Torquato Tapajós. Foi durante um patrulhamento da Força Tática. Os policiais decidiram parar o carro em que ele estava. Durante a abordagem, os policiais disseram que ele ficou nervoso. Aí, verificaram o porta-luvas do veículo e lá encontraram fundo falso. Assim que o material foi retirado, encontraram a arma calibre .38. Jardel foi levado para o 10º Distrito Integrado de Polícia, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e por receptação, já que o revólver foi roubado de uma empresa de segurança. Ele continua preso no 10º DIP e daqui a pouco deve passar por uma audiência de custódia. Fred Rocha para o Agora. Obrigada, Fred. Lembrando que o Jardel já foi vítima de um atentado que quase o matou e ele alegou para o nosso repórter, para o Fred, segundo informações da nossa produção, que ele está sendo perseguido e que ele já está com um processo de porte de armas em tramitação. Segue com a nossa ronda policial. O jovem foi assassinado na zona sul de Manaus e a suspeita é de que o crime tenha relação com o tráfico de drogas. Mais uma vez, quem traz os detalhes para a gente é o Fred Rocha na tela. Fred. Kendison Gabriel Menezes Marialvo, de 18 anos, foi assassinado aqui na rua Passo Real, em frente a esta mercearia. Ontem, por volta das 7h30 da noite, ele estava aqui na frente quando foi surpreendido por dois homens que chegaram em uma motocicleta. Segundo informações de testemunhas, eles já chegaram atirando. Kendison ainda tentou fugir dos criminosos pela lateral desta mercearia. A gente pode observar as marcas das balas. Olha só, uma pegou aqui, a outra aqui. Dá para perceber também que tem aqui respingo de sangue, provavelmente da vítima na parede. E aí, segundo informações dos moradores que têm medo de falar por conta de represálias, ele veio aqui por trás e tentou se esconder ali no Igarapé. A gente vai chegar um pouco perto para você ter a visão ideal do local onde ele tentou se esconder dos criminosos que estavam em busca da vítima. Quando ele chegou ali, que tentou se esconder, segundo ainda os moradores, os bandidos dispararam várias vezes. E ali ele ficou até a chegada dos familiares, que ficaram sabendo do que havia acontecido, colocaram o Kendison dentro de um carro e levaram-o para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Só que ele já chegou lá sem vida porque foi atingido por vários tiros. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal. Já se sabe que quando ele era adolescente, já que ele tinha 18 anos, ele já tinha uma passagem pela delegacia especializada em apuração de atos infracionais por roubo. Por lá, ele então cumpriu a medida sócio-educativa. Tinha completado 18 anos e acabou perdendo a vida. A delegacia especializada em homicídios e sequestros está investigando para saber a real causa da morte. Mas tudo indica, por todos os motivos e as circunstâncias que nós temos até o momento, de que se trata de mais um crime por envolvimento com o tráfico de drogas. Fred Rocha parou agora. Obrigada, Fred. Depois que ele saiu dessa informação que ele traz para a gente, ele foi até uma coletiva onde a polícia prendeu seis pessoas envolvidas em roubo a uma residência que fica no bairro Nova Cidade, na Zona Norte. O Fred acompanhou todo o caso e é ele que traz os detalhes dessa coletiva que a Polícia Civil apresentou para a gente. Fred. E mais um trabalho da delegacia especializada em roubos e furtos de veículos. Essa quadrilha que acabou presa está sendo apresentada agora pela manhã aqui na sede da delegacia. Aqui o primeiro é o Carlos Luiz, depois o Vanderson Rodrigues, depois Brena Caroline, Maria Caroline, Paulo Christian e por último o Jaclisson Luiz de Almeida Corrêa de 29 anos. É o seguinte, ontem por volta das oito e meia da manhã, quatro pessoas chegaram em frente a uma residência no Nova Cidade, na Zona Norte da capital. Segundo a polícia, das quatro pessoas que estavam na frente da residência, só uma entrou, uma pessoa armada e rendeu toda a família. Aqui olha, o primeiro, que ele passou o nome de Carlos, mas a polícia ainda vai verificar para saber se realmente este é o nome dele. A polícia suspeita que ele seja natural do Maranhão. Outras duas pessoas acabaram presas porque compraram os equipamentos roubados. Porque quando os bandidos saíram lá da casa, eles levaram tudo isso aqui, teclado, televisores, celulares, joia. A polícia diz que eles levaram 50 mil reais em dinheiro e 100 mil reais em joias. Mas, por enquanto, foram recuperados 3 mil reais todos esses equipamentos e esta joia. Esse segundo suspeito e o último lá, o Jaclisson, os dois compraram estes equipamentos roubados e aí eles estão aqui respondendo pelo crime de receptação. A Brenna aqui, que é a terceira, deu apoio do lado de fora. A Maria estava tentando vender o ouro lá no centro da cidade e este aqui de camisa listrada, o Paulo é o mentor, o principal. Ele namorava uma moça que chegou a trabalhar na casa. Quem tem mais detalhes sobre isso é o delegado titular aqui, Rafael Lemante. Delegado, qual é a participação dessa ex-namorada do Paulo? Que ela teria passado as informações e ele está tentando livrar a barra dela ou a polícia acredita realmente que ela é inocente nessa história? Não, segundo as informações repassadas pelo Paulo, ele, em conversa com a namorada, ela passou algumas situações de dentro da residência. Os obstinários que tinham, a dinâmica da família. E ele recebeu essas informações e arquitetou todo esse plano criminoso. Inicialmente ele falou que ela não tem participação, mas lógico, as investigações continuarão para saber até que ponto ela está envolvida ou não. Dois carros envolvidos, porque quando eles fugiram, quando eles saíram da casa, levaram também o carro da família e depois a polícia acabou apreendendo um outro veículo deles que eles usavam, usaram para chegar até a residência. Como foi que a polícia conseguiu chegar até eles? Sim, logo após a registra de ocorrência aqui do roubo da L200, a equipe se deslocou até a residência da vítima. Lá nós fizemos algumas diligências. Logo em seguida o carro foi localizado, a L200. Na após essa informação da localização, no entorno, a gente solicitou algumas câmeras de alguns vizinhos. Conseguimos identificar o carro de apoio. E logo em seguida, 30 minutos depois, nós recebemos a informação de que a segunda SICOM havia abordado esse mesmo veículo e que dentro do veículo haviam quatro pessoas com alguns relógios, alguns relógios de dinheiro e algumas munições de calibre .38. Eles foram encaminhados para o segundo DIP. Lá foi lavrado o flagrante de posse de munição de uso permitido. E a equipe se deslocou até lá, trouxe todo mundo para cá e aqui foi todo desvendado o roubo ocorrido na parte da manhã. Em outras diligências, nós conseguimos efetuar a prisão de mais duas pessoas, autuadas em flagrante por receptação. E recuperamos esses objetos que estão apresentados. Ok, delegado. Muito obrigado pelas suas informações. Quem reconheceu um dos suspeitos foi a proprietária lá da casa, que também ficou refém. A família toda foi feita refém. As pessoas foram amarradas. Ela reconheceu o Paulo, que namorava a moça que chegou a trabalhar na casa como babá. É a informação que a polícia tem até o momento. Bem, se você for perguntar de um por um, ninguém sabe de nada, ninguém fez nada. Mas daqui a pouco eles serão levados para a audiência de custódia, onde será decidido se eles vão para o presídio responder pelo crime que cometeram ou se vão ficar em liberdade. Fred Rocha parou agora. Obrigada, Fred. E você que tem do outro lado, muito obrigada pela audiência. A gente encerra o programa da Comunidade com as imagens dessa quadrilha presa e dando parabéns à delegacia especializada em roubos e furtos de veículos. A gente volta amanhã. Tchau. Ah, um beijo para todos vocês que estão aí acompanhando o programa. Não se esqueça que amanhã tem o quadro Agora Tô Chique aqui também, viu? Então fica ligado aí e não se esqueça de mandar seu vídeo pelo nosso WhatsApp. Tchau, gente. Tchau, gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri